Neste sábado, a dupla Matheus e Cauã subiu ao palco principal da 28ª FETEXAS em Jacarezinho e animou o público presente com sucessos marcantes. Também neste sábado, durante a segunda noite do baile do Texas, a dupla Fernando e Sorocaba arrastou uma multidão de espectadores. A penúltima noite do rodeio com a equipe Rosetta também atraiu um enorme público para a arena, onde fizeram a festa com cada montaria e os peões que disputam o grande prêmio. O final será neste domingo, às 19h. Também no domingo, último dia da FETEXAS, acontece às 5h da tarde um show com Patrulha Canina e às 9h da noite o último show com Jair Supercap. A grande final do motocross acontece a partir das 14h. Durante a manhã, às 9h, aconteceu o treino oficial.